E aí galera, seja aí a todos bem-vindo a mais um vídeo no canal Wesley NPC, a vida caipira na roça Esse é o canal Wesley NPC, a vida caipira na roça E antes de assistir o vídeo, peço a todos os que não é inscrito no canal Que já vai apertando naquele botãozinho inscreva, naquele nomezinho lá, inscreva Ativa o sino para que o YouTube possa estar sabendo aí que vocês estão gostando do vídeo Para que ele possa ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que está entrando Deixa bastante like para que o YouTube possa ver que vocês estão gostando bastante desse tipo de conteúdo E galera, essa leitorada aqui é do irmão da anima e esse vídeo eu fiz para explicar mais um pouco deles aí Para mostrar eles aí, para explicar um pouco deles aí, a trajetória deles E como vocês estão vendo aí, eu botei esse soro, para eles aí, lavei o chiqueiro Deixei daquele jeitão chiqueiro, joguei uma água neles para tirar o calor deles Aí, pô, e o cara está daquele jeito Aí galera, sempre quando o soro está acabando eu vou e encho mais, tá entendo? Eles são um pouco de engorda, tá entendo? Aí eu estou botando o soro aqui para ver se eles engordam, tá entendo? Como vocês estão vendo, tem uns aqui que já está quase no ponto de açougue, tá entendo? De levar para o açougue E tem uns aqui que ainda não está daquele jeitão, tem que essa leitorada é mais menor E aí que essa daqui, ó, já está no jeito de levar para o açougue aí Se for para levar daqui a um dia, né? Ela já está no ponto aí, que ela já é a maior daqui da turma Esse daqui também daqui a um dia já está no ponto Mas se ele quiser levar o dois já está no ponto, né galera? Quer dizer, o dois está no ponto Esse daqui está no ponto, aquele dele está no ponto Se for para levar para o açougue Agora tem uns aqui que vai custar bastante, tá entendo, né galera? Vai custar bastante, tá, no ponto aí de levar para o açougue Agora esse daí, como eu falei para vocês, já está Tá entendo? Ok galera, é... Estamos criando para comprar mais, tá entendo? Estamos criando e vendendo aí para os açougues Para poder comprar mais, como eu estou falando para vocês aí Aí meu tio irmão da minha mãe está fazendo isso daí, tá entendo? Levando para o açougue para poder comprar mais aí, tá entendo? Para comprar mais leitoada aí É por isso que nós estamos Botando sorão daquele jeito, né? Botando sorinho básico daquele jeito Para poder engordar a poicada aí Para levar para o açougue aí Porque se não, não tem dinheiro para comprar pouco Se não fazer isso Aí galera, esse poic aqui, ó Eu estou botando uma ração de meio quebrado para eles, tá entendo? Eles já comeram, como vocês estão vendo aqui lá Não tem mais nada Eu botei antes de eu lavar o açougueiro, tá entendo? Quando eles terminaram de comer aqui, eu lavei o açougueiro Não tinha mais nada, né? Quando eu fui lavar o açougueiro de ração no chão Aí eu lavei Aí esse daqui, galera São outros porcos, né? Outra baia aí de porquinho aí, né? Porquinho aí, é... De engorda também A poicada aí de engorda Essas poicadas é todas misturadas, galera Tem uns aqui que é do meu amigo, tá entendo? Tem uns aqui que é do outro meu amigo Do irmão do meu padrasto E esse outro amigo meu é amigo nosso Aí essa poica aqui é do irmão da minha mãe, tá entendo? Essa poica estava aqui, tá entendo? Aí como essa leitoada estava batendo nela Nós tiremos ela Não, quer dizer Essa leitoada estava batendo nela Ela pulou o peixe do chiqueiro E desse chiqueiro aqui Que eu tirei ela Mas o meu padrasto Está abrindo essa porta aqui E abrindo essa outra Para botar ela aqui Aí, galera Como ela está aqui Os porcos aqui já Estavam acostumados com ela Não mexem com ela Entendo? Agora se ela estivesse dentro Esses outros chiqueiros Apoicada Dava uma taca nela Porque ela é mole, né? Por isso que nós botamos ela Logo dentro desse chiqueiro aqui Que ela estava lá naquele lá Que o meu padrasto tampou o buraco Entendeu, galera? O piso lá E nós botamos ela Para esse chiqueiro aqui Ela aqui é uma lousada Eu vou ter que encher, galera Como vocês estão vendo aí Tem pouco soro Eu vou ter que encher Para deixar cheio aí Para a leitoada engordar, galera Vê se a leitoada engorda Para fazer mais dinheiro Para comprar porco Alô, produtores rurais Meu Brasil afora Meu Brasil baronês Um grande abraço A todos os produtores rurais Que trabalham dia e noite aí Para botar comida na nossa mesa Para fortalecer o Brasil mais e mais Alô, caminhoneiros Que trabalham dia e noite aí Para fortalecer a nossa mesa também O mercado de trabalho Para fortalecer o mercado aí Entendendo? Para deixar o Brasil daquele jeito Um grande abraço A todos os caminhoneiros Que Deus abençoe cada um deles E cada um dos produtores rurais Que Deus abençoe cada um da galera Que é inscrito aí no canal Que está ajudando o crescimento do canal A galera que não é aí Mas que está assistindo o vídeo do canal Que está compartilhando Peço que se inscreva Que Deus abençoe cada um de vocês também Galera, eu vou estar deixando o link aí Do meu amigo Onásio César Primeiro link Da descrição desse vídeo aqui Vão lá, se inscrevam Onásio César E vou estar deixando do primo dele também Romulo César O Onásio César, galera Ele mostra a bicharada Está entrando na fazenda Ensina os patos a nadar Ensina várias coisas aí Que vocês quiserem Aprender aí Está entrando Inclusive ele tem um porco aí Chamado elefante Acho muito engraçado, galera Ele passa a mão no porco Entrando e manda o porco levantar O porco levanta O porco deita E dá aquele jeito O porco é treinado, né galera Quando o animal é treinado Aí o animal É Obedece o dono Quando ele é treinado, né Mas quando ele não é, menino Ele fica brabo aqui só A leitoada aí já está no soro Daqui umas horas Eu vou encher essa vazia aqui também Vou estar enchendo as vazias E completando Aí ele está daquele jeitão Tá entendo, galera Ele fica daquele jeitão Pra passar pra frente Daqui a um dia, galera Eu estou aí Se Deus quiser Morando na minha avó Tá entendo Por enquanto minha avó Não saiu da casa lá ainda Tá entendo Da fazenda lá que ela está morando Mas daqui a um dia Ela vai sair Em nome do Senhor Jesus E vai estar indo lá Pra chacra lá E daqui a um dia Se Deus quiser Meu tio vai estar Fazendo o chiqueirão Daquele jeito Levando a leitoada Tá entendo A leitoada dele aí Inclusive Meu padrasto vai estar morando lá também Tá entendo, galera Nós tudo junto lá Minha mãe aqui Mão meu padrasto Nós lá também Criando poicada Criando galinha Investindo daquele jeito Tá entendo, galera O importante é A família reunida Aqui lá, galera Ele está morando lá também Eles carregam o soro Do mesmo jeito Que ele está carregando aqui Marro e o irmão da minha mãe Tá entendo O irmão da minha mãe Como eu falei Tem uma D20 Ele tem outra, né Se eu não tiver falado Eu estou falando Mas se eu tiver falado Desculpa aí Geralmente Às vezes eu falo E esqueço Às vezes eu não falo Também Esqueço o que eu falei Vou jogar Mais uma aguinha Aqui no fogo Pra tirar o calor Aqui, ó Vou dar o calor Mais uma vez, né Galera A poicada aí Tá Cansada Alô Galera Aqui, aqui, aqui Rapaziada Vocês aí, galera Que quer crescer aí Na vida aí Fazendo alguma coisa aí Nunca desista Dos seus sonhos Tá entendo Tenha sempre Fé em Deus Tá entendo Ore bastante Todo dia Tenha o apoio Dos seus amigos aí Que gostam de você E não liga Pra aquelas pessoas aí Que falam mal de você Tem o apoio Da sua família também Que é Bastante bom O apoio da família Tá entendo Mas nunca desista Dos seus sonhos Tenha sempre Fé em Deus Que Deus vai realizar O sonho De cada um de vocês Tenho certeza Aqui, às vezes, galera Eu perdo inscrito No canal Fico triste Daquele jeito Mas a fé em Deus Em primeiro lugar E graças a Deus Tá dando certo aí Meu canal tá crescendo E só queria agradecer Mais uma vez aí A galera aí Que tá ajudando No crescimento do canal aí Que tá É Comentando bastante Tá deixando like Tá Fazendo aquele carinho No canal Tá entendo Obrigado mesmo Pelo carinho No canal aí Por tá Acreditando em mim Por acreditar em mim Sempre Vocês aí Que tá Me ajudando aí Tá entendo Obrigado por acreditar Bastante em mim Galera Só tenho que agradecer A cada um de vocês Porque se não fosse vocês Se não fosse Deus Primeiramente Ter colocado vocês Na minha vida Pra ajudar nesse canal Se não fosse vocês também Mais Deus Primeiramente Mas se não fosse vocês também Aí em segundo lugar Ajudando aí Eu não seria nada Nesse canal Tá entendo Então eu queria agradecer O apoio de cada um de vocês Que tá Fortalecendo o canal Mais e mais Até a próxima E o Wesley, a porca lá, galera, a porca lá pariu, tá entendo, né, porca pariu, é, só que ela tinha três porcos, né, que nós botemos nessa porca aqui, e a porca matou um porco dela, da porca lá, que pariu, mas só que nós já levou os porcos da porca lá tudinho pra, pra, pra ela, tá entendo, tiramos dessa daqui e levamos pra ela, os porcos dela lá que pariu, tá entendo, aí agora essa daqui só tá com os dela aqui mesmo, era pra ser quatro, né, galera, dela lá, mas a porca aqui, como eu tô falando, matou, aí antes, é, de eu fazer aquele vídeo lá, que eu, quando eu terminei, assim, fazer o vídeo, quer dizer, a porca já tinha parido o outro, tá entendo, aí o que ela pariu, sobreviveu, mas tem um, que tinha nascido aqui, primeiro, aí morreu, tá entendo, tinha nascido primeiro, junto com os outros, aí morreu, porque essa porca aí deitou por cima, aí só sobreviveu que a porca pariu da erradeira, tá entendo. Vou dar uma pausada aqui, galera, pra mostrar pra vocês, aí, mais o leitoado ali, tá entendo do irmão da irmã, mostrar ali, os outros apoiados ali, do meu padrasto também, esse porca ali, mostrar ali a apoiada no soro. E aí, galera, tudo bem com vocês? É a apoiada do meu padrasto, aí, ó, do irmão da irmã, quer dizer, me perdoa a todos, no soro aí, bebendo aquele sorinho de leve, meio-dia eu vou botar de novo, que eu tô botando pra eles aí três vezes, é, de manhã, meio-dia e de tarde, pros outros aí, é só duas vezes, tá entendo, porque eles são porco de engorda, esses daqui, por isso que tem que botar três vezes aí pra eles engordar aí. É o coxozinho aí, ó, eles tão comendo, é, quer dizer, bebendo esse soro aqui, tão comendo a raçãozinha de leve, daquele jeitão, dentro da casinha lá. Aí aqui, ó, são porco do irmão da irmã também, tá entendo, porco de engorda, leitoada de engorda aí, tô enchendo essas vazias deles aqui, tá entendo. Já tinha o soro aqui nessas vazias dele, aí eu enchi de novo, tá entendo, pra deixar cheio daquele jeitão, pra ver se eles engordam aí. Aí essa vazia aqui, ele coloca a ração, por enquanto não tem ração, já coloquei, quer dizer, já beberam, já comeram, quer dizer, mas não tem mais a ração aqui, como vocês tão vendo aí. Mais tarde eu vou colocar o soro pra eles, vou colocar mais ração, que é de tardezinho, às cinco e meia pela aí, quatro e meia pela aí, entendo. Ali é o cavalo do dono da fazenda, é o cavalo comendo capim. E é isso galera, se vocês gostaram do vídeo aí, ó, é, já se inscreva, viu, essa poicada aqui é do marido da minha mãe, tá entendo, essa poicada aqui, ó, do marido da minha mãe aí. É, como os porcos delas tão novos galera, ainda, tá entendo, eu não tô, é, botando soro pra elas beber, tô botando só a água na vazia pra elas beber, e tô botando um meio quebrado aqui pra elas comer, tá entendo. E com os porquinhos dela, se você não tiver vendo, mas, tem uma vazia aqui, ó, com água, que é essa vazia aí, ó, tô botando água pra eles, todo dia eu tô trocando aí a água, entendeu, pra não ficar sujo daquele jeito, tô trocando aí. Tô botando um resto de meio aqui, ó, pra eles, meio quebrado, bem pouquinho. Enfim, faça como eu tô fazendo aí, mas não bota galera, é, soro pras porcas, pra os porquinhos tá bebendo, entendeu, porque senão dá caganeira, daquele jeito mata os porcos. Só bota soro pra porca quando os porquinhos tiver daquele jeitão, tá entendo, com 60 dias, 2 meses por aí. E soro pros porcos também. Então o vídeo foi esse, tamo junto, obrigado a todos e é nóis rapaziada.